Vamos votar nela agora é Manuela Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, eu não abro mão Chama a vizinha, chama a sua unida Manuela pra prefeita, mulher unida Aperta 65 e depois confirma Cada voto é a ponta de toda a família Aperta 65 que é agora ela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem Confedência e esperança Manuela, 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 Manuela Pode ver a 5, chega junto Porto Alegre que é a mudança Vamos votar nela agora é Manuela 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 Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, eu não abro mão Chama a vizinha, chama a sua amiga Manuela pra prefeita, mulher unida Aperta 65 e depois confirma Cada voto canta de toda a família Fala 65 e agora ela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem De competência e esperança Manuela, 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 Manuela Tá ótimo, é a 5, chega junto Porto Alegre que é a mudança Vamos nessa! Vamos votar nela agora é Manuela Vamos votar nela agora é Manuela Vai Manu Aperta 65 e depois confirma Manuela, prefeita Manuela, prefeita Tchau